A CDL Ascom realizou na tarde da última terça-feira a entrega dos vale-compras para os ganhadores que participaram da votação do Prêmio Mérito Logista 2023. Jéssica Daiana Rodrigues faturou R$ 500,00 em vale-compras. Fiquei muito feliz, fiquei surpresa, mas é importante porque a gente valorizou o comércio local votando na pesquisa e daí fiquei muito feliz por ter sido uma das ganhadoras. Emanuele Beiral Tomaz também foi uma das premiadas. Você contemplada aí com R$ 500,00 vem para ajudar muito. Ah, com certeza. E vai fazer muitas compras agora? Eu vou sim. Fala para a gente um pouquinho de como que foi para você ter participado e ganhado R$ 500,00 em vale-compras. Foi um pouco cansativo, né, porque é grande, só que eu fui até o fim. O prêmio maior de R$ 1.000,00 em vale-compras saiu para Crisalva Pereira Lopes. O que me chamou mais atenção foi essa questão, na verdade, eu como a colega ali, eu não sabia, não prestei atenção nessa questão da premiação para quem estivesse votando. Mas assim, foi maravilhoso ser contemplado. E assim, o pessoal que começa a votação, que conclua a votação. Porque no caso é extenso, é cansativo, mas é compensador. E agora aí, com R$ 1.000,00 em vale-compras, vai aproveitar muito? Vou aproveitar bastante. O assessor de comunicação da CDL Ascom, João Paulo Morini, expressou sua satisfação com o resultado obtido. A gente está muito feliz com a participação da sociedade na votação. Esse momento de entrega da premiação, ele encerra um ciclo de todo esse processo que a gente está tendo junto com o mérito logista. Então, abrir a pesquisa, ter a votação, incentivar esse consumidor. Nós somos conscientes que é um processo complexo, desde o cadastro, que tem ali todas as regras, desde a votação, que sim, é extensa, mas em contrapartida, a gente consegue informações preciosas para o nosso logista e a gente consegue reconhecer aí as pessoas que vão até o final com essa premiação. Eu lembro que foram quase 6 mil cadastros que iniciaram a votação, mas destes, 60% apenas concluiu. A gente teve 95% que votou em várias categorias, mas menos de 70% que concluiu. Então, pessoas que perderam a chance de concorrer e dos que votaram até o final, está aí o reconhecimento. A gente fica feliz em saber que muita gente votou sabendo e querendo ganhar, outros sequer sabiam. Então, mostra o compromisso com a pesquisa e mostra o engajamento que a pesquisa tem. E poder finalizar esse momento entregando, deixando clara a seriedade das entidades, é algo que nos deixa felizes e deixando sempre claro esse compromisso, com o que é certo, com o que é correto. É um levantamento que tem o objetivo de contribuir com o comércio, com as empresas. E, em contrapartida, celebrar esse momento com o jantar que acontece no dia 27. Então, a todos que participaram, desde o cadastro das empresas até a votação. E agora, com essa celebração, o nosso muito obrigado.